De repente, me bateu uma saudade louca do seu beijo Desse rosto, que já faz tanto tempo que eu não vejo Do seu corpo, eu tocava, mas nem me lembro quando Do meu desejo, incendiava sob o seu comando De vez em quando, ainda me sinto faltando um pedaço E então choro, por não te ver dentro do meu abraço Sinto o perfume da sua pele, no soprado e na sua boca Deixando marcas na minha camisa Ainda sinto os seus suores correndo no meu peito O encatinho perfeito, os nossos corpos em cima da cama O sentimento, que foi tão puro, mas virou saudade Realidade, que só não trata um coração que ama De vez em quando, ainda me sinto faltando um pedaço E então choro, por não te ver dentro do meu abraço Sinto o perfume da sua pele, no soprado e na sua boca Deixando marcas na minha camisa Ainda sinto os seus suores correndo no meu peito O encatinho perfeito, os nossos corpos em cima da cama O sentimento, que foi tão puro, mas virou saudade Realidade, que só não trata um coração que ama